E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal CidArte, tá bom? E como eu falei pra vocês, pessoal, se Deus quiser ir até o final do mês, tá? O site vai estar pronto aí, né? Pessoal, quem quiser comprar aí um trabalho do CidArte, tá beleza? E hoje eu vou estar passando pra vocês como fazer mais um carrinho, né? Pequenininho, simples mesmo aí, pro seu neto, seu filho, né? Ou como eu sempre falo, né? Até pra ganhar um dinheirinho extra, tá bom? Então, eu vou estar fazendo o fusquinho, né? Eu tô com o molde inteiro aqui, que eu faço sempre em PVC, beleza? Então vamos pro vídeo aí pra ver como é que vai ficar. Tá, pessoal? Vou passar a medida aqui pra vocês, tá? Porque daí fica mais fácil, né? Pra estar fazendo. O fusca, eu vou fazer ele com a madeira de dois centímetros, tá bom? Vai ser duas partes. E a roda, tanto as rodinhas dele como a lateral dele, vai ser com a de um centímetro, beleza? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto